Gisele Bündchen usou o Twitter para rebater as críticas da nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A conta dela no microblog tem quase 5 milhões de seguidores. A Supermodelo escreveu que estava surpresa de ver seu nome mencionado de forma negativa devido a seu histórico de defesa e manifestação em favor do meio ambiente. O texto de Gisele é uma resposta à ministra, que afirmou que a brasileira faz críticas às políticas nacionais na área sem ter suficiente informação. Desculpe, Gisele Bündchen, você devia ser a nossa embaixadora e dizer que o seu país preserva, que o seu país está na vanguarda do mundo da preservação e não vir aqui meter o pau no Brasil sem conhecimento de causa. Em seu texto no Twitter, Bündchen não critica diretamente Cristina, representante do setor do agronegócio, e deixa a porta aberta a uma colaboração para divulgar ações para o meio ambiente. Aposentada das passarelas desde 2015, Bündchen, de 38 anos, mora em Nova Iorque com os filhos e o marido, o astro do futebol americano Tom Brady. Conhecida pela militância ambiental, em 2016 foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da ONU para a proteção da vida selvagem. . . . . Amém.